Bibo Talk e Associação Brasileira de Cristãos da Ciência apresenta o BTCast ABC2. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast ABC2, o de número 50, 50 episódios falando sobre fé e ciência. Eu sou Rodrigo Bibo e espero o chat GPT ter corpo. Quero ver se ele vai continuar sendo educado. Só lembro do Ultron, cara. Só lembro do Ultron. Legal, pessoal. Prazer, eu sou o Thiago Garros. E é pecado pregar um sermão gerado pelo chat GPT? Olha, vamos responder essa? Vamos. Fica a pergunta. Olá, pessoal. Aqui é o Fernando Paschini. E eu preciso deixar claro aqui no começo que eu não sei onde está John Connor. Sensacional, sensacional. Só idosos como nós, Bibo, vão entender direito essa aí. É, ou os nerds, é, ou os nerds. Mas pra quem não entendeu a referência, Bibo Talk é um podcast inclusivo. John Connor é o líder da Resistência. Pronto, essa brincadeira. Resistência é Skynet. Exatamente. Galera, é Exterminador do Futuro. Aí, ó, Arnold Schwarzenegger. Assista somente o 2. O 3 é um bom filme de ação. O resto... Ah, o Salvação também é um bom filme, legal assim e tal. O resto é lixo. Que Salvação, cara? Terminou no 2. Teve 2 só. Não, vamos lá, vamos lá. Vamos discutir isso aqui agora. Vamos lá. É que eu gosto de tiro, explosão, bomba. Eu sou fã, eu era fã do Velozes Furiosos até o 8. Então, olha só. O primeiro é o Kane. O primeiro é o responsável, né? Por existir o 2. Deu mais de sucesso. Mas daí o Schwarzenegger estava desenvolvendo a carreira ainda. Então, ele era o vilão no primeiro. Aí, depois que o Schwarzenegger estourou e tal. Cara, esse cara não pode ser o vilão. Esse cara é o mocinho. Aí, ele volta como o mocinho no 2, que é sensacional. Até hoje, os efeitos especiais são muito bons. Que é o melhor, o 2, né? É, que é o T8000, né? Que é o carinha que se faz lá em... Líquido. Alumínio lá, não sei o que lá. É, alumínio líquido. Sei lá, ferro líquido, açude, sei lá o que lá. Metal líquido. E aí, show de bola. Metal líquido. Aí, show de bola. O 2 é muito bom. Aí, vem o 3. O 3, ele é blé. Ele amplia um pouco a mitologia, mas ele é um filme blé. Mas ele tem boas cenas de ação. O 3 é o da menina, né? É o da mulher, né? Exato, é o da mulher. Que daí, o adversário... Cara, aquela cena do guindaste... Aquela cena do guindaste, da perseguição do caminhão de bombeiro com o guindaste... Aquilo ali é muito bom, irmão. Aquilo ali é muito bom em termos de ação, assim. Ação pela ação. Até esse aí, eu vi. Depois desse, eu nem sabia que tinha outros. Cara, tem o Salvação com o Christian Bale, que ele é bom em termos, assim, de também expandir a mitologia e tal. Ele é bom, cara. É, Exterminador do Futuro, a Salvação. Ele é bom. Mas, assim, daí depois vem uns, cara, Gênesis, que eu nem vi só pela metade. Aí, depois o próprio James Cameron volta. Mas, cara, não é bom, não é bom. Mas, enfim, gente, são filmes, filmes. Por que nós temos essa piada? Porque a gente vai falar sobre o ChatGPT, essa inteligência artificial que está aí ganhando milhões de usuários, batendo recordes, né? Nunca teve tanto usuário indo para uma plataforma de forma tão rápida como o ChatGPT, que é o seu amigo. Aquele seu amigo inteligente, sem emoções, que é o amigo que você queria. Responde suas perguntas e não tem emoção. O seu Spock Digital, outra referência nerd, o seu Spock Digital está aí presente com o ChatGPT. Então, falou de inteligência artificial, é óbvio que a gente vai fazer piada com o John Conor, Exterminador do Futuro e por aí vai. Afinal, a Skynet vai dominar o mundo e por aí vai. Mas vamos conversar sobre isso. Vamos conversar sobre isso. Tem gente que está achando que o ChatGPT é o início da Skynet, hein? É isso aí. Cara, assim, vamos conversar. Estamos aqui com um pós-doc em futurologia da informação. Brincadeira. Brincadeira. É, né? Estamos aqui com o Pasquini, que estuda isso. Ele vai nos ajudar a entender um pouco mais. Mas antes, os recados da ABC2, galera. Tem muita coisa importante acontecendo na ABC2 e você pode fazer parte disso. Então, ouve aí o recado da ABC2 para a gente. Ei, Bibo. Ei, pessoas. A Academia ABC2 encerrou no dia 14 de fevereiro as suas primeiras chamadas para resenha e ensaio do Radar ABC2. Estamos felizes demais com todos os trabalhos recebidos e agora é só aguardar o nome dos selecionados dessas chamadas. Você não mandou a sua resenha? Nem o seu ensaio? Não sabe o que é Radar ABC2? Calma, calma. A Academia ABC2 não para de dar oportunidade para vocês. Fiquem atentos. Em breve, novas chamadas e novos temas serão anunciados. A Academia ABC2, gente, não desliga o Radar e continua preparando novidades para descobrir novos talentos, escritores, pesquisadores, para somar com o trabalho que temos feito até aqui. Radar ABC2. Siga o Instagram da Academia ABC2 e Cristãos na Ciência e você poderá acompanhar todos os detalhes do Radar ABC2. e informações dos grupos locais e temáticos que existem na ABC2. Mande uma mensagem. É só aguardar nosso contato. Caminhe conosco nessa jornada de conhecimento da fé e da ciência. O Deus da Bíblia é também o Deus da ciência. Deus pode ser encontrado na catedral e no laboratório. É investigando a criação majestosa e incrível de Deus através da beleza, da admiração, das questões, do encanto e do deslumbramento que a ciência e suas descobertas nos trazem. É estudando cada vez mais que nos maravilhamos com a obra do Criador e reconhecemos o Deus soberano. A Ele, todo louvor e toda glória. Aguardamos vocês para caminharem conosco nos grupos de estudos, no Radar ABC2 e nas muitas iniciativas que vêm por aí. Prepare-se para mergulhar no futuro da inteligência artificial com o ChatGPT, a revolução na comunicação humana e robótica. Essa foi a introdução que o ChatGPT deu para um podcast sobre inteligência artificial. Meus amigos, quero que vocês se apresentem rapidão para quem está ouvindo pela primeira vez um podcast da ABC2, Thiago Garros, biólogo e professor de inglês. É isso aí, basicamente é isso. Sou nada especialista nesse tema que nós vamos falar, mas fiquei curioso, né? Disse, pá, que negócio incrível, estou usando, estou fazendo experiências com ele, com o ChatGPT. Então sou entusiasta e por isso que eu sugeri, inclusive, essa pauta aqui para a gente falar. Mas graças a Deus temos um especialista na área, alguém que trabalha com tecnologia, com engenharia da computação, que é o Fernando. Te apresenta aí para nós, Fernando. Não, pera aí, mas antes do Fernando se apresentar, o Thiago também... Gente, é a primeira vez que eu estou vendo o Thiago humilde, tá? Então a gente tem que aproveitar esse momento, porque ele foi muito humilde, tá? Gente, o Thiago não é só um professor de biologia, o cara tem doutorado também, entendeu? O cara é estudado, é pesquisador da área de fé e ciência, ele é o baixista da Tanlan, eu até achei que ele ia falar, enfim. É, está humilde. Eu gostei desse Thiago Garros 2023, humildão e tal, enfim. Mas cara, mas eu sempre digo assim, ó, tem algumas coisas que a gente estuda e sabe um pouquinho. Agora, aquilo que a gente não sabe, a gente tem que reconhecer. E eu sempre digo, tem um monte de coisa que eu não sei nada. E esse é um dos assuntos. Não, mas você é um entusiasta, você é um entusiasta do tema fé e ciência e tal. Então por que você está aqui? Você não é à toa igual eu, eu sou o cara aqui, né? O Zé Ruela, mas pô... E mais o Fernando Paschini, já vamos, o Thiago já está voltando ao normal. O Fernando Paschini, e aí, quem é você? Bom, pessoal, acho que o Thiago já disse, né? Eu sou formado em engenharia de computação e no momento estou fazendo aqui um pós-doutorado, ainda não é em futurologia, né? Mas, com o tempo, eu fui conseguindo aí esse interesse nas áreas de filosofia e da tecnologia, né? Aqui eu estou estudando a área que o pessoal chama de ciência, tecnologia e sociedade. Então, assim, tentando relacionar aí essa área mais técnica de engenharia com uma área mais de humanidade. Então, a gente fica se sentindo um pouco também que não é expert em nada, né? A gente sente meio um canivete suíço aí, faz tudo, mas não é bom em nada, né? Mas espero contribuir aí com alguma coisa. E vai sim, com certeza. Galera, primeira pergunta básica, porque tem muita gente que ainda não está sabendo, que só ouviu falar, ouvi falar e tal. Mas o que é esse chat GPT que está fazendo aí a cabeça de milhões de usuários? E sim, muitos pregadores pegando sermões prontos com essa inteligência artificial. O que é, Fernando, o chat GPT? Tá, então, para entender esse chat GPT, a gente precisa ir lá naqueles modelos. É uma coisa que tem um histórico, né? Então, você tem alguns modelos que o pessoal chama, é uma área da computação chamada processamento de linguagem natural, que tenta gerar mesmo a linguagem, processar a linguagem e coisas desse tipo. E aí você teve esse modelo produzido por essa empresa chamada OpenAI, Inteligência Artificial Aberta, uma empresa aí fundada há alguns anos atrás. E eles criaram esse modelo chamado GPT, né? Que a tradução dele aí é... É uma sigla, né? Generative Pre-Trained Transformer, né? Eu achei que era Google para Tansos, mas enfim, vai lá. Ótimo. Mas, assim, para quem estuda, né? Para os nerds aí que quisessem informar mais, é uma rede neural, né? É um modelo ali de rede neural, ele é bem complexo até. Eu não sou da área, né? Você vai ali procurado, tem bastante coisa para estudar ali. Mas o que ele faz é basicamente gerar texto, né? Então, é o que a gente veio fazer, obviamente. E eles criaram esse modelo GPT. Teve o GPT-1, GPT-2, GPT-3. Agora eles estão trabalhando aí no 3.5, posteriormente é o 4. E no final do ano passado, acho que em novembro, se eu não me engano, eles disponibilizaram essa interface para ser usada aí pelo grande público, né? E chamaram isso de chat GPT. É interessante que já tinha discussões sobre isso em outras empresas, né? Então, a Google mesmo produz... A Google deve estar desesperada, né? A Google, sim, porque é a primeira vez, assim, que a Google não está à frente de uma parada, assim, super... Cara, revolucionária, tecnologicamente falando, né? Porque você tem o Google, você tem a Alexa. Só que, assim, o GPT, até esse nome chat, né? Essa ideia de ir uma conversa, né? Por exemplo, você não consegue ter uma conversa com a Alexa, até onde eu lembro. A Alexa, ela responde perguntas isoladas, né? E, assim, funciona até legal, enfim, é bacaninha, Alexa. Só que o chat GPT, ele interage, né? Parece que é um chat mesmo, né? Tem um robô, por assim dizer, ali do outro lado, que responde, você consegue manter uma linha de raciocínio na conversa. E coisa que com o Google você não tem. Mas você sabe o que é interessante, Biba? Quem desenvolveu esse modelo Transformer, que é o transformador, foi a própria Google, em 2017. Olha aí. E aí, a OpenAI pegou, né? E é até interessante, porque o Google tem o modelo deles também, que chama Lambda, né? Olha aí. Só que... Ele tem o Watson, da IBM. O que parece é que o Google não teve uma repercussão muito boa quando eles vieram com esse modelo Lambda. Então, eles estavam um pouco até receosos de soltar isso aí, não sei, né? Só que aí veio a OpenAI com esse chat GPT, bombou, né? Viralizou. E aí, até agora, né? A gente tá gravando esse podcast em 7 de fevereiro. Ontem, no dia 6 de fevereiro, o pessoal da Google já falou que vai liberar a versão deles, né? Que era o Bard, né? E parece que amanhã, 8 de fevereiro, vai ter uma live da Google. Então, assim, parece que fizeram uma pressão mesmo neles. Uma coisa que eu acho interessante é que, assim, aquela história, a Alexa e essas outras tecnologias que a gente já tava acostumado, tu tem que falar as frases exatamente como ele te manda falar. Se tu muda uma coisinha... Até a própria Alexa tem... Por exemplo, tu vai passar a faixa da música, tu tem que falar a próxima faixa, ou faixa seguinte, ou uma coisa bem limitada. Não, próxima. Próxima música, ela atende, assim, né? É, o próximo... Mas tem escolhas limitadas. Sim. O chat GPT, tu fala de um jeito natural, não tem uma regra... E ele entende, entendeu? Isso é um negócio que eu acho incrível, assim. Tu escreve de qualquer jeito, assim. Claro, as respostas podem vir melhores ou piores, dependendo do jeito que tu escreve, mas ele funciona incrivelmente, né? Com uma linguagem natural mesmo, impressionante. É, a ideia do chat, né? É uma conversa, assim. E é interessante, eu já vi alguns amigos falando da usabilidade dele, no sentido de que, cara, eu consegui informações mais rápidas do que no Google, porque ele já... Ele filtra melhor que o Google, né? Então, assim, resumos de livros e tal. Então, assim, é impressionante esse lance da tecnologia. Eu sempre já achei legal quando as empresas colocaram essa automatização nos próprios chats do WhatsApp, né? Então, você já tinha uns princípios, uns primórdios dessa interação com uma máquina, né? Que era sempre muito falha, né? Esse lance, assim, ela interpreta mal. Tem que ser realmente muito exata a informação, como o Thiago Garro estava falando. Essa foi a impressão que me deu, Fernando, até te perguntar. A impressão que me deu foi que os caras criaram isso inicialmente pensando em chat de loja virtual, assim, ou de empresa. Escreva o que você precisa para ele te entender. Nossa, agora a gente está vendo que o negócio vai muito além, né? Um negócio impressionante, né? Cara, o que a gente viu ano passado foi essa chegada da IA generativa, né? E é interessante porque não é só o texto no chat de APT, né? A própria OpenAI que colocou o chat de APT tem o DAO-I, né? Que é a geração de imagens. Então, aí você tem IA gerando música e toda essa necessidade que parece produtiva que o pessoal está automatizando. Então, está sendo, assim, um grande momento de virada que a gente está vivendo agora, né? Com essas novas técnicas. É. E eu, assim, Fernando, tu que é um cara que estuda, porque a compreensão que eu tenho como leigo e usuário é o seguinte. Para isso ter sido lançado para o público agora é sinal que já tem muito mais coisa lá na frente, assim, que a gente meio que não faz ideia, sabe? Nós, assim, afegãos médicos, como diz o pessoal da... Meros mortais, assim. Porque para isso estar disponível para o público, mano, sei lá em quantos idiomas isso já está rodando, entendeu? Imagina o que tem lá na frente que a gente não faz ideia. Porque, assim, esse negócio da imagem, né? Eu gastei R$16,90 com a lens para gerar umas imagens legais minhas, assim, entendeu? Futurista, coisa lá e tal. Gerou 100 imagens lá. E, cara, eu sei de várias pessoas que gastaram R$16,90 para entrar na trend dessa lens, que deve ter ficado milionária com essa trend de fazer imagem de inteligência artificial. E aí, por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele trabalha com esses negócios de imagem, e eles têm uma inteligência artificial lá para o trabalho. E, cara, a vitrine desse podcast foi gerada por uma inteligência artificial. Que, no caso, aí teve o Caio, né? O nosso design, que só pegou, adaptou para o formato aqui do nosso podcast, do nosso site e tal. Mas, cara, é impressionante que isso, inclusive, essa produção de imagem, né? Cara, o que eu pedi para ele, a inteligência artificial gera. Cara, imagens muito legais em vários estilos artísticos. Aliás, não sei se vocês viram que teve uma imagem de inteligência artificial que ganhou um prêmio artístico, que daí os artistas manuais ficaram chulos, né? Porque, cara, como assim? Porque, mano, o brilhantismo que a AI produziu, entendeu? Os traços, então, assim, música, né? Eu estava vendo agora um produtor musical que gerou uma música a partir da inteligência artificial. E, mano, ele ficou embasbacado. Embasbacado com a qualidade da música que ele falou. Eu acho que essa parte musical, assim, a gente não entende, né? Mas o produtor musical ficou encantado. A galera das artes ficou preocupada. Na informação, eu acho que a gente não precisa ter tanta preocupação ainda, porque o chat GPT ainda tem várias imprecisões. Tiago, qual é o maior podcast de... Qual é o maior podcast de bíblia e teologia do Brasil? Eu acho que... Segundo o chat GPT. Então, isso eu acho que eu queria deixar claro para a galera que ainda está meio bom. Tá, cara, eu estou ouvindo falar disso, mas não entendi o que vocês estão falando. Para a galera, o Fernando explicou na parte mais técnica, assim, agora, trocando em miúdos, tá? Para a galera que ainda não entendeu nada. É o seguinte, na prática, o que é esse negócio? É um site, que tu entra no site, tu faz um login, tá? Para a galera que ainda não entendeu. Tu faz um login lá, tu tem que criar um login. Ou seja, tu está vendendo os teus dados, você está dando os teus dados de graça para eles comercializarem. E aí, cara, basicamente, o que tem sido feito? Aparece a interface desse negócio, que é uma interface de chat mesmo, uma caixa de texto, e você escreve o que você quiser lá. E a inteligência artificial, o robô, o computador, ele te devolve um texto com aquilo que tu pediu, sabe? E esse é o negócio, é disso que nós estamos falando. E esse texto foi totalmente produzido por uma inteligência artificial. Então, por exemplo, o Bibo falou ali no início uma chamada para podcast. O que a gente fez? Eu fui lá no chat GPT, para ficar bem claro, que a galera pode não ter entendido, eu disse, escreva um texto de abertura para um episódio de podcast sobre o chat GPT, que seja curto, uma ou duas frases no máximo, e chamativo. E aí, o chat GPT... Chamativo, olha o chamativo. E o chat GPT instantaneamente, na hora, em cinco segundos, ele escreveu, prepara-se para meio de orgulhar no futuro da inteligência artificial com o chat GPT, a revolução da comunicação humana e robótica. Ele escreveu isso aí, certo? E é uma revolução mesmo. Agora, vamos lá. Gente, para quem não entendeu, se você não entendeu, aí desliga. Mas olha só. E a imagem e a música é a mesma coisa. Por exemplo, quero um homem se transformando em máquina. Quero um homem lendo livro na cidade. Eu quero um homem numa cidade de livros. Cara, ele gerou altas imagens. Então, você escreve e a inteligência artificial gera imagens. O cara da música, aí ele usou vários termos técnicos lá. Eu quero uma música assim. E até uma pausa que ele pediu, assim, cara, aí demorou 40 minutos para fazer a música. Olha só, 40 minutos. E, mano, e veio uma música. Fernando, eu acho que aí a gente pode avançar um pouquinho que quem não entendeu ainda o que é chat GPT, aí não tem mais muito o que fazer. Mas vamos lá, Fernando, porque a grande questão é, mano, a rapidez, com que ela traz informações, resumo de livros, ela traz resumo de livros, capítulos e tal, assim, é uma coisa, sermões. Ah, quero um sermão em João 8 com citações do Pais da Igreja e teólogos modernos. Ele te dá o sermão pronto. Quero aplicações para pequenos grupos. Mano, tá tudo ali. É assim, é tentador o negócio. E é rápido. O que chama atenção é rápido. Mas, Fernando, da onde ele tira essas informações? A gente, já que é open, open, né? É bem open assim. Porque, cara, da onde ele tira essas informações? Como é que ele consegue organizar isso tão rápido? A gente tem uma ideia de como é que isso funciona, cara? Cara, são dados da internet, né? Então, é um banco de dados enorme que eles usaram. Chama Common Crawl. São textos da internet, textos de livros e textos da própria Wikipedia, né? Que ele usou ali para treinar. E é um modelo grande, né? Ele tem ali 175 bilhões de parâmetros matemáticos. Então, o processamento computacional que eles precisam para isso aí, né? É muito pesado. E a gente acessa, né? A gente chama o serviço lá e ele gera. Por isso que é rápido, né? Que eles têm um processamento computacional forte aí. E direitos autorais? É, mas isso que é interessante, né? Tipo, como é que fica isso, sabe? Grande pergunta, né? De onde ele tira isso, assim? São dados da internet. E isso não tem problema de direitos autorais, sabe? Cara, é aí que tá, né? É na internet. Tá gerando esse problema. Essas inteligências artificiais de imagens já estão... Porque é bem isso que o Fernando falou. Como ele pega um database que é da internet, tem coisas que estão na internet que os autores colocaram na internet. mas tá lá a descrição dos autores. Então, tem vários artistas, tem várias, inclusive, discussões lá no Reddit e outras plataformas de autores que estão dizendo aqui, ó, olha essas imagens que o Dalí, né? Tá gerando. Isso aqui tá muito parecido com a minha arte aqui, claro. Por quê? Porque ele pegou do banco de dados que inclui obras desses autores, né? Então, então tá tendo problemas de direitos autorais porque tem alguns que são muito parecidos com obras digitais de diversos autores, né? É, exatamente. Eu acho que até na questão da informação, simples fato de estar na internet, o que que os professores sempre falavam, né? Não é que estar na internet que é verdade, né? E aí aquela coisa, nunca deixavam a gente citar a Wikipedia como fonte, né? Tem professor que é chato, assim, mas exatamente, porque você não sabe quem que é o cara que escreveu, e às vezes tem questões ali que são polêmicas, que você tem uma pessoa que pensa X, outra pensa Y, e o modelo ali, ele vai fazer uma média, ele não vai se posicionar normalmente, porque ele vai tirar uma média de tudo que ele achou. Só que é aquela coisa, você ver aquele texto, muitas vezes dá pra perceber que tá errado, né? A questão é, e se você não perceber, né? Qual o impacto disso? Só pra ficar bem claro também, Bibo, agora vamos revelar aquilo, né? Porque agora a galera já deve saber, mas você deve ter visto, quando você ouviu esse podcast, um texto sobre inteligência artificial e os desafios pra fé cristã lá no site da ABC2. A ABC2 anunciou nessas semanas, uma semana antes aqui desse podcast, a ABC2 postou um texto lá no site sobre os perigos da inteligência artificial e os desafios para a fé cristã. Queridos, esse texto foi gerado pelo chat GPT, certo? Eu fui lá, eu escrevi um parágrafo bem grandão de ordem, de pedido, dizendo claramente assim, se vocês quiserem, eu posso até ler aqui, eu escrevi assim, escreva um artigo em português sobre se os cristãos devem se preocupar com os avanços da inteligência artificial. Faça com aproximadamente 1.500 palavras e inclua uma citação de um cristão famoso e outra de um ateu famoso. Também inclua um versículo bíblico para dar confiança aos cristãos quanto a esse assunto. Por favor, também dê um título que atrai a atenção das pessoas e faça um sumário de poucas frases do artigo. Gente, em 10 segundos o negócio gerou esse texto que está no site e é um texto que não enganou o Fernando Pasquini que está aqui, mas enganou outros caras para quem eu mandei. eu mostrei o texto e os caras disseram é, como texto introdutório está bem legal. Né, Bíblia? Aí é aquela discussão que a gente teve no chat também. O Fernando falou assim, né, está meio superficial e tal. Aí o Bíblia até falou assim, é, está meio superficial para quem manja do assunto. Agora, para uma pessoa, para um leigo, está lá, é um texto coeso. Ele fez exatamente o que eu pedi, ele citou uma teóloga e ele citou o... O que é que ele citou? Acho que foi o Stephen Hawking, o ateu famoso. E ele citou o versículo bíblico, sabe? E ficou um texto coeso e relativamente bom, assim, né? Então, realmente, as capacidades são impressionantes, né? Até falar assim, né, que não me enganou, me enganou porque eu não achei que fosse chat de PT quando você mandou. Eu achei que era uma pessoa... Só achou básico, né? É, eu achei básico. Ah, gente, dá para fazer melhor com isso aí, né? Exato. A mesma coisa também na questão bíblica, né? Vários amigos meus geraram sermões e tal. E assim, também ficaram impressionados com a rapidez e como ele esquematizou e assim, algumas coisas, e tal, e às vezes dependendo de como você formula o texto. Tipo, teve um lá que ele disse que Agostinho era pelagiano. Tipo, nossa, nada mais errado, né? Então, assim, por isso que a gente levanta outra questão aqui agora um pouquinho para a questão dos crentes, né? Ah, a pergunta do Tiago Garros no início desse episódio. Ah, é pecado você montar um sermão com chat de GPT? Claro que não. Você utiliza comentários bíblicos de fulano, ciclano e beltrano. Você... Só que é o seguinte, assim como é complicado você pegar os sermões prontos de Spurgeon ou aqueles livros de sermões prontos e você simplesmente pegar aquilo ali e replicar no púlpito da igreja? É uma coisa... Eu acho até antiética e agora no campo da espiritualidade é uma coisa sem alma. É uma coisa completamente... Você não foi consumido por aquele texto, você não meditou naquele texto. Então, na minha opinião, não é pecado você pegar um sermão pronto no chat de GPT. Só mostra uma preguiça teológica e até um descaso com aquilo que é tão nobre que é pregar a palavra de Deus. Ou seja, você está pegando uma comida pronta, é tipo oferecer para a visita comida congelada, entendeu? Uma parada assim pronta ali. Claro, tem coisa congelada que é boa, mas entenda, não tem o seu carinho do preparo, você recebeu aquela visita, entendeu? Então, assim, é uma coisa assim sem alma, é uma pregação desalmada, porque o chat de GPT não tem sentimento, né? E até um ateu pode fazer uma boa exegese. Fazer uma boa exegese do texto, não tem como pré-requisito ser um crente temente ao Senhor, não é. Agora, para pregar a palavra de Deus, é interessante ter, na minha opinião, ter esse fator espiritualidade, luta com o texto, meditação no texto, a leitura mesmo, você... Então, não é um problema você usar ferramentas para preparar, né? Muitos crentes utilizam logos, vários grandes pregadores do Brasil e do mundo utilizam a ferramenta logos, que é uma ferramenta incrível também. Enfim, eu tenho os meus comentários aqui na estante, tenho os meus amigos que eu mando WhatsApp perguntando dúvidas, então eu estou recolhendo. Você não tem os amigos que eu tenho e o WhatsApp deles, você tem o chat de GPT. Pode ser uma ferramenta de uso, sem sombra de dúvida, mas cara, como é que você vai averiguar essa informação? Então, você tem que saber o caminho das pedras e tal, para poder avaliar a informação que o chat de GPT te dá. É, uma coisa que eu acho legal, Bibo, também dizer é o seguinte, né? Ele é um modelo de predição, predição não, ele é um modelo por isso, isso explica um pouco, né, Fernando, as imprecisões que ele coloca, por exemplo, Agostinho como pelagiano. Por quê? Porque os textos com os quais ele foi alimentado tinham essas palavras juntas, né? Aparecem juntas, porque textos de Agostinho que fala do debate dele com relação a Pelagianisa, etc, etc. Então, por isso que ele não tem muito compromisso com a realidade, ele depende daquilo com o qual ele foi alimentado. Então, quer ver? Eu fiz um exemplo dessa questão da pregação, eu fiz um teste também, né? Eu escrevi assim, eu escrevi, acabei escrevendo em inglês, mas não tem problema, porque se tu disser assim, traduz o que você acabou de escrever, ele traduz também. Então, eu coloquei assim, escreva um rascunho de sermão, um outline eu pedi, um outline, só os tópicos, escreva um outline de sermão de quatro pontos sobre o encontro de Jesus com a mulher no poço, é isso que eu escrevi, a mulher no poço, e inclua uma aplicação pessoal no final. Cara, ele fez muito mais do que eu pedi, ele escreveu introdução com pontos A e B, aí o ponto 2, ele fez como ponto 1, porque o ponto 1 foi a introdução, então, ponto 1, Jesus oferece água viva para a mulher, ponto A e B, ponto 2, ponto A e B, ponto 3, ponto A e B, aplicação pessoal e conclusão. É a aplicação pessoal com pontos A, B e C. Ele fez um negócio assim, e aí eu pensei, como que ele fez isso? Por quê? Porque é um texto comum que na base de dados que ele foi treinado, ele encontrou um monte de pregação e de texto de blog, de site cristão, com basicamente esses pontos aqui, porque tu vai ver é os pontos clássicos do mês de ZGS e bem simples do texto, entendeu? Então assim, claro, coisas que tu vai encontrar mais ou menos prontas na internet, tu vai ver que ele vai dar uma resposta bem plausível e mais ou menos pronta mesmo. Agora, se tu perguntar para ele coisas que exigem um raciocínio, enfim, mais crítico, enfim, várias coisas assim, mais complexas e que a coisa não vai estar pronta, tu vai ver que ele vai ter vários problemas e várias coisas que não são precisas, né? É, existe um experimento clássico, né, que o pessoal aí da área de filosofia da Yaris, eles trazem, não sei quem já ouviu falar do experimento da sala chinesa, do John Searle, que ele conta meio a história, né, que você cria, eu não vou contar em todos os detalhes, mas assim, você tem uma caixa fechada e você coloca uma pessoa lá e a caixa tem uma entrada e uma saída e ela vai traduzir os textos que você dá do inglês para o chinês e dentro dessa caixa, a pessoa que está lá, ela tem um dicionário de inglês para chinês. Então você dá o papelzinho ali, coloca na caixa, o cara olha no dicionário e joga o papel para fora, né? E aí você, nossa, a caixa traduz para mim. A questão é, será que ele está entendendo o que ele está fazendo? Ele não está entendendo, né? E o Searle, ele usou isso para falar que não é bem uma inteligência, né? Claro que tem muitas discussões aí e claro que o chat GPT é muito mais complexo do que simplesmente ali um dicionário, né? Mas ainda são cálculos e a gente se pergunta se realmente ele está entendendo aquilo que ele está colocando para a gente, né? Até acho que o Thiago ia falar, não sei como ficou, mas ele gera referências, né? O pessoal estava comentando isso ontem. Ele pega referências bibliográficas e gera umas que não existem, né? Porque é o que enquadra no modelo. Ele inventa autores, inventa nome de publicação. Teve um amigo nosso que perguntou, eu inclusive fiz isso, eu pedi uma informação mais acadêmica e aí eu até perguntei assim, chat GPT, quais são as referências para isso que você disse? Aí ele foi sincero e ele disse sincero, né? Se é que existe... Poses da minha cabeça. Não, ele disse assim, eu não tenho como te dar referências porque sou treinado numa gama de publicações e coisas que estão na internet. Só que teve um amigo nosso que pediu de forma mais específica, por favor, me indique livros sobre esse tema e publicações sobre esse tema. Aí ele botou lá. Só que aí tu vai pesquisar os autores e os títulos? Não existem. Não existem. Mas já um amigo meu pesquisou e deu certo e conseguiu e ah, quero sobre o significado do casamento na teologia e na filosofia. Ele deu uns livros e tal. Então, a pesquisa dele foi boa, sim. Mas livros que existem? Livros que existem. Ele foi atrás dos livros? Sim, sim. Aí ele disse assim, cara, ó, já sei. Aí deu o resumo dos capítulos. Cara, eu vou comprar esse livro aqui. Então, ele foi fazendo uma curadoria ali, um refinamento com o chat GPT e chegou em dois livros e pediu o resumo dos capítulos. Então, pô, legal. E aí comprou o livro no Kindle. No caso, é porque assim, ele não vai errar sempre, né? Mas ele acerta também. É, porque teve gente que pesquisou e não teve nada a ver. Mas, ô, Thiago, pergunta se o chat GPT conhece o Bibotalque. Qual foi a resposta que ele te deu? Ele errou. É, então, ele errou, né? Ele deu o nome de... Os maiores podcasts de teologia do Brasil. Ele deu o nome de podcasts que nem estão mais em atividade e ignorou o Bibotalque completamente, o que é um absurdo, tá? Um absurdo. Nós somos um dos maiores podcasts de biblioteologia do Brasil, tá? Se não o maior. É que foi assim, ó. Deixa eu contar a história. Eu perguntei pra ele. Conta. Eu perguntei pra ele. Qual o maior podcast brasileiro sobre teologia? Aí ele explicou bem. Ele disse, não há um podcast brasileiro sobre teologia que possa ser considerado como o maior, já que isso depende de uma série de fatores como o número de ouvintes, duração, frequência, porque é aquela história. Como é que tu vai julgar o maior? Pode ser o que mais publica? Pode ser... Enfim. Aí ele deu alguns exemplos. Isso. Só que não incluiu o Bibo. Só que esses exemplos que ele deu, a gente pesquisou alguns e tem um lá que tem quatro episódios. Ou seja, o maior. Mas a base de dados na qual ele foi treinado incluía algum texto que ele foi treinado, incluía talvez um podcast aí que nem é tão relevante. Até porque os podcasts citados ali, que a gente nem vai falar o nome aqui, mas é tipo, tem nome com teologia e fé, né? Aí ele... Tanto que tem um lá que parou de publicar em 2021. É até onde o chat GPT tem informação, né? Até final de 2021. Mas e aí? E o Bibotal que ele conhece? Aí eu perguntei, e o Bibotal que você conhece? Aí ele botou, sim, conheço o Bibotal, que é um podcast popular sobre temas ligados à teologia, filosofia e cultura. Aí que ele errou. Aí ele botou, apresentado por Marcelo Barros e convidados especiais. Aí eu botei, não, ele é apresentado por Rodrigo Bibo. Aí ele botou, desculpe, você está correto. Bibotal que é apresentado por Rodrigo Bibo. Obrigado por me corrigir. Nossa, por isso que eu digo, cara, espero até o corpo, quero ver se ela vai ser educada assim. Eu já assinou ele, caramba. É um barato. artificial. E aí, uma pergunta bem técnica aqui, é legal que tem o Tiago Gauss, que é professor também. Por exemplo, lá no grupo de letras da ABC2, se você não sabe, a ABC2 tem vários grupos dos mais variados temas e, enfim, e áreas da ciência. Então tem a galera de história, tem a galera de letras, deve ter a galera de, sei lá, sistema da informação. Tem tudo aí. Tem a galera da biologia, enfim, tem vários grupos aí. Psicologia, tecnologia, é 24 horas da discussão sobre o chat GPT. Olha, e você pode entrar, tá gente? É gratuito e você pode entrar. Claro, tem regras, se você começar a mandar bom dia com um gatinho ou falar de política lá, você é retirado, né? Mas vamos lá. Como evitar que os alunos não utilizem o chat GPT como um copia e cola? Essa resposta é fácil até, da mesma forma que já fazia com o Google, né? Pois é, deixa eu falar sobre isso porque... Ah, mas o chat GPT, ele modifica o coisa, mano. Cara, não, e ele é muito mais... Enfinado, né? É muito mais plausível, né? Não, eu perguntei isso pro chat GPT. Eu perguntei assim, agora não vou lembrar porque não ficou salvo aqui, eu perguntei, acho que, enfim, em outra conta. Porque essa é outra coisa, né? Tu loga, aí tudo que tu pergunta fica num histórico, ali tu consegue voltar as tuas conversas com ele e retomar as conversas. Aí eu perguntei assim, como detectar que um texto foi gerado pelo chat GPT? E aí ele deu várias dicas de diferenças de um texto produzido por um humano para um texto produzido pela inteligência artificial, né? Ele deu dicas sobre isso, assim. É, a gramática está muito certa, um bom professor já sabe, não, está muito bem escrito isso aqui, olha, até essa vírgula está certa, ah, não foi o aluno. E ele tem, ele tem inclusive alguns vícios de linguagem, pelo menos em português, quando tu faz uma pergunta bem específica sobre quais as razões, quais não sei o que, ele sempre vai dizer assim, incluem, as razões incluem, dois pontos, aí ele faz uma listagem, sabe? Ele tem alguns vícios de linguagem que tu começa a ficar acostumado, tu já vê que foi ele que gerou ainda, né? Agora, para não ter dúvida, manda fazer a mão. Não, agora, respondendo a séria a tua pergunta como professor, Bibo, eu acho assim, ó, eu acho que isso é bem o que tu falou, assim, e é uma discussão boa, é uma discussão bem séria, na verdade, que a educação tem que ter, né? Que é o seguinte, existem, sim, a gente não pode fugir do fato que existem professores, escolas, que dão tarefas para os alunos, do mesmo jeito que davam para mim e para ti nos anos 80 e 90, Bibo, eles dão as mesmas e os mesmos tipos de atividade para os alunos hoje, depois do Google. Isso é um problema. Se tu chegar, por exemplo, no nosso tempo, né, Bibo, tu vai lembrar, quais as razões do pioneirismo português nas grandes navegações? Eu nunca esqueci dessa pergunta, que era uma pergunta de história. Por que Portugal foi o primeiro nas grandes navegações? Aí tinha lá no livro de história um texto, e a partir desse texto estavam lá as respostas diluídas no texto. O professor que faz essa pergunta hoje para um aluno, ele está pedindo para o aluno ir lá no Google ou agora no chat de EPT e perguntar quais as razões e ele vai te dizer com perfeição. Por quê? Porque é uma listagem de itens que é muito fácil. Então, o professor que continua fazendo isso depois do Google vai me desculpar, mas esse cara está fora da... Por quê? Porque o que a gente tem que fazer hoje com os nossos alunos num mundo em que a informação, não agora no chat de EPT, mas já com a internet, em que a informação está sempre disponível, né? A informação, ela está aí disponível. A gente não tem que ensinar ou se preocupar que o aluno nos dê a informação, porque a informação está disponível. A gente tem que ensinar o aluno a refletir sobre a informação, a buscar boas informações, a julgar se a informação é boa ou não, a ser crítico sobre a informação, a relacionar as informações. Então, as perguntas de um professor, elas têm que ir por isso, elas têm que ir para além daquilo que uma pergunta no Google ou no chat de EPT vai conseguir fazer. Então, relacione e, claro, o chat de EPT impõe daí dificuldades maiores, porque agora a gente viu que ele está melhorando cada vez mais e sendo muito mais completo e avançado do que o Google, né? Mas perguntas que não tenham respostas prontas e simples e que exijam raciocínio crítico, que exijam opinião. Se tu perguntar, por exemplo, o chat de EPT, eu testei, qual a sua opinião sobre... ele vai dizer, eu sou um modelo de linguagem, eu não tenho opinião. Ele diz isso, entende? Então... É sincerão, pelo menos. Exatamente. Ó, gente, o que eu vou falar agora não representa a filosofia da ABC2, tá bom? E não representa a opinião do Fernando nem a do Tiago. Então, é só a opinião do Rodrigo Bibo mesmo e já digo, é uma opinião, assim, bem minha e que eu posso mudar e eu sei que eu estou errado. Mas, na moral, se o teu aluno vai pegar do chat de EPT, do Google, o problema vai ser dele em última análise, porque tem aluno que não adianta. Ele vai copiar porque eu, no meu tempo, eu já copiava de Barça, eu já copiava de algum livro e já era cópia aí para esses literis. O problema é meu que não aprendi o assunto, entendeu? Então, às vezes, os professores se desgastam demais com gente que não vale a pena. Então, fica aí o conselho do Bibo Pessimista para você. Tipo assim, claro que é legal você flagrar o aluno numa cópia e tal, isso aqui é uma cópia e tal, para ele perceber e dizer que isso é errado. Mas, às vezes, agora se estressar demais, cara, não tem muito o que fazer, entendeu? Porque antes do chat GPT, a galera já copiava a sermão do Ed René, já copiava a sermão do Hernandes e as Lopes. Aliás, tem uma história muito tragicômica de um professor de homilética de um seminário e ensinando a galera a pregar. A arte de pregar, né? É técnica de pregação e tal. Um professor de homilética num seminário ensinando a galera como é que se prega. Beleza. Ó, queridos, eu vou estar pregando na minha igreja no dia tal. Queria convidar vocês para estar lá com a gente para vocês verem isso na prática, esse sermão e tal. Isso tem uns 15 anos, eu acho, mais ou menos. 2012? 2012? Não, tem 10 anos. Aí o que acontece? Galera, chegou lá, eis que o professor começa a pregar sobre os três ladrões da alegria e pá, pá, pá. Nisso, dois alunos pegaram, eu já vi isso aí antes. A internet, né? Dez anos atrás, já funcionava bem e tal. O Google, acharam o sermão do Hernandes e as Lopes, os três ladrões da alegria. Três, quatro, cinco, whatever. Ou seja, o professor de homilética copiou o sermão do Hernandes e as Lopes. Claro, né? Dou uma outra coisa, mas, cara, a estrutura do sermão era igual. Então, assim, o ser humano desonesto, o ser humano que só quer tirar vantagem e quer fazer de qualquer jeito, ele vai dar um jeito. Então, talvez, essa preocupação, minha opinião, que não reflete ABC2 nem a galera aqui, sabe, talvez diminua, assim, não se preocupe tanto porque você não é o salvador dessa galera e, enfim, foca naqueles que sentam na frente e o resto que se lasca. Brincadeira. É que eu já fui professor, gente. Eu parei de ser professor porque eu não tinha paciência para aluno. Aí é isso aí. Beijo. É, pronto. Tchau, se virem. Quando a gente vai pensar em habilidade linguística, né, porque eu já vi muita gente falando que o chat GPT, ele pode ser útil, às vezes, não para informação, porque a informação, às vezes, não é tão confiável e tal. Ele ajuda você a organizar, né, o texto e tal. Mas eu acho, assim, independente disso, é uma coisa que a gente pensa, assim, desde o começo da automação, aí, revolução industrial, né, em que você tem máquinas que fazem as coisas automáticas para a gente. Tem muitos autores que falam que isso sempre corre o risco da gente perder certas habilidades, né? Então, assim, agora você compra uma máquina de pão, você não vai fazer pão na mão, né? Você tem uma padaria, você vai comprar o pão pronto. E, assim, não que a gente deva todo mundo fazer pão, mas a gente perde uma experiência com as coisas, né? Porque a gente delegou tudo para a máquina, tudo para as instituições, tudo para todo mundo. E aí, o que sobra de interessante para a gente fazer, né? E eu acho que pensando no texto, eu acho que existe... Claro, tem um suor aí em você brigar com o texto, estruturar um texto, estruturar uma informação. Isso vai cansar, isso vai ser difícil, mas eu imagino, assim, né, colocando uma visão bem idealista, assim, da linguiça, você rolar na lama com a língua, botar a mão na massa, eu acho que é algo que faz a gente humano. E se a gente ficar delegando tudo, aí o que acontece, né? Aí todas essas coisas que não são automatizadas vão virar produto orgânico, né? Produto gourmet, né? Então, assim, agora eu ter um texto produzido para um ser humano, sai mais caro, né? Porque só tem o paia, né? O industrial que é produzido em massa, porque você tem a necessidade de produzir cada vez mais. E isso se inclui tanto em objetos industriais, como agora está entrando aí imagem, texto. Então, produz, 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 aumenta a produção, então tem que automatizar. Mas é tudo meio paia, né? Tudo meio a boca, né? E aí, de qualidade mesmo, vai ficar mais caro, vai virar produto orgânico gourmet. É. Ô, Bibo, eu lembro que lá nos primórdios da internet, anos 90, assim, 2000, eu me lembro quando eu descobri, já no ano 2000 por ali, existia o site em inglês, né? Sermões.com, sermons.com, que tu te associava e tinha sermões lá. Sim, sim, livros publicados, né? Mil sermões, não sei o quê. Sempre teve, sempre teve. Os caras já usavam o sermão pronto do sermons.com há muito tempo, né? Vocês querem um exemplo interessante? Tem um autor que escreve sobre A, chama Harry Collins. Escreveu, tem livros traduzidos? Acho que o principal deles chama Forma das Ações, o que seres humanos e máquinas podem fazer. Então, ele tenta dar uma visão aí sobre A. E o exemplo mais interessante dele, ele pega de uma obra de teatro, que eu não sei quem lembra aí, chama Sirrando de Bergerá. Não sei quem leu aí nesse médio. E o que é interessante dessa obra? É a história de um cara que chama Cristiano, que ele tá apaixonado lá pela Roxane, que é a música do Sting. Ele tá apaixonado pela Roxane e aí ele contrata o Sirrando pra escrever carta de amor pra ela, né? Então, ele terceiriza a carta de amor. Porque ele era um baita poeta. É, que o Sirrando de Bergerá era o cara, né? E o Sirrando de Bergerá era um narigudo, ele tinha um narigão. Era feio, né? E no fim, assim, o Sirrando, ele acaba se apaixonando pela Roxane, porque isso fica uma coisa absurda, né? Agora, assim, o que eu acho estranho, né? É que às vezes, quando você aí tenta automatizar o sermão, né? Você tá tratando aí, como se fosse um Sirrando de Bergerá. Às vezes, um discurso emocional, um discurso que envolve aí um relacionamento humano, que às vezes é uma pregação, né? É uma pregação, é um estudo que você dirige pra outros cristãos. Você tá jogando isso fora, tá se terceirizando e você tá perdendo muito com isso. Exato. E é até interessante, porque tem uma API, né? Uma interface aí de A que chama Sirrando, né? E os caras, assim, querendo fazer uma A que expressa emoção, né? Pra tentar convencer os caras a comprar e coisa, enfim. Mas eu acho que esse exemplo é sensacional. Eu ia dizer aqui que eu achei a pergunta Bibo que tu fez quando eu perguntei pro ChatGPT, ó. Como é que eu posso saber se os meus alunos usaram o ChatGPT para escrever as suas tarefas? Então, se você quer saber a resposta, escreva isso no ChatGPT e ele vai te dar uma boa resposta. E ele botou aqui direitinho. Ele botou cinco pontos, né? Para determinar se os seus alunos usaram o ChatGPT ou outro modelo de AI, né? De inteligência artificial. Você pode procurar os seguintes sinais. E aí ele colocou os sinais. Olha aí. Linguagem não natural, linguagem formulaica ou repetitiva, falta de originalidade e cada ponto ele comenta. Falta de compreensão do texto ou de contexto e ele dá dicas ótimas, assim, ele dá ótimas dicas para você perceber se foi uma inteligência artificial ou se for real. Então, tem uma coisa que eu queria perguntar para o Fernando que é o seguinte, né, Fernando? A gente está vendo várias discussões éticas, assim, como essas que a gente está vendo agora, né? Nós mesmos aqui conversando. E aí eu andei lendo uns textos na internet que os caras estão comentando isso, né? Tu imagina o seguinte, né? Se na questão do texto já é um problema, a gente tem hoje inteligências artificiais que são capazes de fazer vídeos, inclusive, movimento a partir de fotos estáticas, por exemplo, né? Então, a gente tem a questão dos deepfakes, né? A história dos deepfakes que também são vídeos feitos com inteligência artificial. Então, tem várias questões levantadas que daqui a pouco aquela história, ah, eu vi um vídeo do político tal falando tal coisa. Então, tem inteligência artificial já gerando voz igual a de personalidades. Andou rolando já na internet texto, vídeos e coisas incríveis, né? O Biba deve ter visto tem um do Tom Cruise, que é o Tom Cruise falando, caindo, ele leva um tombo e ele está falando um negócio e, na verdade, não é o Tom Cruise, é um computador que gerou aquilo ali, não é a voz do Tom Cruise, o Tom Cruise nunca falou aquilo ali, e é o Tom Cruise, sabe? É incrível, assim. Então, tem muita gente muito preocupada com algum tipo de regulação, com algum tipo de, né? Como é que a gente vai evitar... Só um pouquinho, ô, Thiago, só um pouquinho. Aqui, olha só isso. Fala, Bibo, aqui é o Galvão, teologia também é o meu esporte. Haja coração! Cara, o Galvão Bueno falando, aqui é o Galvão Bueno, teologia é o meu esporte. É isso aí. Cara, entendeu? Inteligência artificial. Mas tem, tem, os deepfakes, né? Os caras conseguem fazer isso. Então, eu queria ver de ti, assim, o que que tu tem lido, o que que tu acha sobre essa questão, a questão da regulação, se isso é legal ou não é, o que que tu acha sobre isso, assim? Cara, esse tema aí você me coloca numa situação difícil, porque, de fato, a discussão é a regulação, né? Como que a gente vai limitar esse tipo de coisa, né? Só que aí eu sei que tem quem defende a liberdade de expressão, que tem como fazer tudo e tal. Eu acho assim, uma coisa eu cedo, que, de fato, quando a gente pega a fotografia, por exemplo, antes da fotografia, ver era crer, né? Você teve até aquele caso do pessoal que tirou foto de fadas, né? Na Inglaterra, e fez uma montagem e tal, e o pessoal acreditou que era verdade naquela época, né? Então, assim, fazer obras fictícias aí sempre foi uma discussão, né? Agora, realmente, entra a questão da regulação. Assim, o que alguns autores têm falado é que é uma tecnologia perigosa, como qualquer outra tecnologia perigosa, por exemplo, um carro. Um carro é perigoso. Só que como é que você limita o perigo do carro? Você cria uma carta de motorista, né? Então, tem muita gente falando de talvez você ter que colocar uma certificação e tal, pra o pessoal usar isso aí. pra... Não, beleza. Esse cara tá usando, pelo menos a gente pode crer que tá com boas intenções e tal, e não deixar na mão de qualquer um. Mas eu sei que isso levanta várias discussões também, né? Até porque eu sei que uma carta de motorista é difícil você tirar, você precisa comprar um carro, você precisa estudar, você precisa usar pra conseguir. Essa IA, você simplesmente abre o site lá e faz. Então, como é que você vai controlar a população no uso disso aí? Então, realmente, acho que o pessoal tá bem apreensível com essa questão. Sem contar a questão do... O pessoal chama de tendenciosidade, né? O viés dessas ferramentas. A gente tá falando aqui que ela foi treinada com dados na internet, mas essa não é toda a história, viu? Tem uma parte desse modelo que ele foi treinado com supervisão humana. Existiram pessoas que foram lá e introduziram certos parâmetros lá no modelo pra ele ficar mais eficiente. E o próprio viés dos dados que estão na internet, né? Sim, sim. Os dados têm viés e é até interessante, né? A gente tava comentando no grupo ali de tecnologia. Esses caras que fizeram esse treinamento supervisionado, né? Que pegaram ali as frases e julgaram, ó, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido. Eles são anônimos. A gente não sabe quem são eles. A gente não sabe a opinião deles. A gente não sabe de onde eles vêm, o que eles pensam pra gente conseguir até confiar, né? Você olha pro cara e fala, não, eu confio nesse cara. Esse cara é sério e tal, mesmo que eu discorde, o cara é sério e tal. Nesse caso, é anônimo. Então, como é que fica a confiabilidade? Pois é, eu acho interessante também uma discussão que eu li na internet, no Twitter, a galera discutindo, que é o seguinte, né? Tem muita gente que nas discussões sobre o que é humanidade, o que significa ser humano, né? Tem muita gente que vai apelar pra aquela coisa da criatividade humana e da produção humana, que o que nos define e o que nos separa do reino animal, aquela história, é exatamente a nossa criatividade, a nossa capacidade de produção, inclusive na teologia, né? Que Deus nos fez co-criadores da criação no momento em que ele nos coloca como aqueles que vão cuidar do jardim, né? E cultivar o jardim. E aí nós estamos vendo música, texto e arte que são grande parte da nossa ideia até de imagem de Deus como co-criadores, a gente tá vendo isso totalmente artificial, né? Totalmente não, mas com isso. Então, ou seja, se a gente define o ser humano como um ente criativo, no momento em que essas inteligências artificiais entram em cena, a gente tá praticamente redefinindo o que é humano, o que significa ser humano, né? Então, existem umas profundas discussões e graças a Deus a gente sabe que já tem gente disposta a discutir isso, né? Mas, enfim, são coisas que a gente tem que pensar, né? É até interessante, né? Porque na ética teológica você tem gente que até questiona essa questão de você tentar definir o que é o ser humano, né? Então, assim, a partir daqui é ser humano, né? Porque isso pode gerar vários problemas éticos lá, né? São implicações, né? Aborto e coisas assim. Aí você fala, ah, esse aqui não tem criatividade, esse aqui não tem razão, né? E até o Oliver O'Donovan, ele até comenta, né? Que é como se fosse o fariseu lá na parábola de Jesus falando, quem é o meu próximo, né? Então, assim, até onde eu posso respeitar uma pessoa, né? Mas, enfim, tem várias implicações isso. Aí você fala, né? Acabei de falar contra essa ideia de definir o que é o ser humano e já vou dar o meu palpite, né? Mas, é... O que vários autores têm argumentado aí na filosofia e tal é que ser humano é agir dentro de uma narrativa, dentro de uma comunidade, né? A ética narrativa lá do Alasdair McIntyre e tal. Então, o que que é? Você tá situado dentro de uma comunidade e dentro de uma história e você age a partir daí. Agora, o que é interessante? O robô, a Yá, ele tá fora, né? Ele é um cara que você liga. O Frankenstein, o robô do filme, você vai lá e liga o cara. O cara não cresceu, o cara não nasceu, ele não se desenvolveu numa cultura, ele não se aculturou. Então, como ele vai poder fazer algo significativo, né? Até um certo ponto, dentro de uma cultura? Claro que ele faz coisas significativas, né? Eu não tô falando que a Yá é inútil. Mas, assim, não vai ser igual a um ser humano agindo dentro de uma história, dentro de uma narrativa, dentro de uma comunidade. É, tanto que na ficção científica sempre se trabalha essa ideia, né? Do robô que vai se humanizando, né? Então, sempre tem essa brincadeira com o sentimento, né? A dor. Por exemplo, o homem bicentenário, até mesmo o eu robô, né? O filme do Will Smith, né? O Sony, ele vai entendendo questões humanas, com aquela piscadela, né? Que é o grande, aquela virada ali no filme e tal. Essa ideia de se humanizar em filmes de ficção científica tá ligada a sentimentos, né? A fragilidade, de alguma forma assim. Ou a própria mortalidade, que é no caso o homem bicentenário, né? Tipo assim, pô, ser humano é morrer, então, poderia dizer assim, né? Morrer é viver, existir, morrer, enfim. Mas, cara, é muito louco isso. A relacionalidade, né? Assim, você pega o Frankenstein, não sei quem leu lá o livro, ele entra numa crise. E ele pede pro Victor Frankenstein pra criar uma monstra, né? Pra ele. Porque ele não se corresponde com ninguém. Então, assim, essa visão relacional do ser humano, ela faz muita diferença, né? Agora, bem humano esse desejo dele, né? Que é o desejo de Adão, né? Eu quero alguém que me corresponda. Sim. Ai, muito bom. Cara, é aquela coisa que a gente sempre fala pra internet, né? A inteligência artificial tá aí, ela é inevitável, ela está acontecendo, a gente já utiliza ela no nosso dia a dia e ela vai cada vez ganhar contornos, assim, mais assustadores. Por exemplo, assim, já tem a questão da robótica, né? Robô que já tá tomando decisões, subindo, abrindo portas e tal. Não é só o Velociraptor do Jurassic Park, agora os robôs também da, não sei o que, Dynamics, lá, esqueci o nome daquela empresa. Boston Dynamics. Isso. Tem A no meio, porque tá ali, já tá tomando decisões, pulando e tal, cada videozinho desse aí tá aí, né, cara? Inclusive, já tem ONGs, Bibo, que tão advogando pra isso, pra controle das IAs, porque assim, ó, os caras ali nessa Boston Dynamics, esse troço aí, os caras tão fazendo maneiras mais eficientes de matar o ser humano, se tu for parar pra pensar, né? Se põe uma arma naqueles cachorrinhos lá, deu, né? Não vai dar pra vocês em tudo isso, é só continuar mantendo a higiene, a galera não lava a mão, a gente vai morrer porque não lava a mão. Mas olha só. A gente cria um exército de clones pra lutar contra os robôs. É, por aí. Mas, ô Fernando, pra encerrar esse nosso papo aqui, que tem muito mais coisa, obviamente, pra gente conversar, porque esse assunto não para, ele tá toda hora, né, enfim, crescendo aí informações. Mas teve tempos atrás, você, eu imagino, que deve ter lido alguma coisa a respeito, sobre uma inteligência artificial que ganhou meio que uma consciência. Lembra que deu esse A&E? Não sei se foi na IBM, na Google. É, o funcionário saiu e tá dizendo, ó, não, porque tem uma inteligência artificial, é, sei lá, um Ultron lá, que ganhou vida na Google. Esse papo aí exagerado, como é que é? Eu só ia dar uma informação a mais, Bibo, do que tu falou. Essa inteligência artificial contratou um advogado pra ela própria. É um modelo de IA do Google, que como tinha informações conectadas à internet, que tem a ver com aquelas tecnologias do Google, de automatização de serviços, de tu dizer, compre comida pra mim, não sei o quê, link para tal. Essa inteligência artificial, foi no Google e contratou para si um advogado. Meu Deus, e tirou dinheiro de quem, né, pra pagar, será? E aí, o cara que tava treinando ela, que foi quem fez a alegação de que ela ganhou consciência, foi nesse momento que ele declarou e chamou a mídia e disse, olha, essa inteligência artificial, que nem no filme Her, né, o cara meio que se apaixona pela inteligência artificial, o cara declarou que a inteligência artificial ganhou consciência. Foi a inteligência artificial do Google. Ah, cara, assim, a gente sempre tem a nossa opinião, né, mas eu acho besteira. Então, eu acho que é uma resposta polêmica, né, como a minha opinião vai ser polêmica, o pessoal pode discordar e tal, mas eu acho que é forçado. A gente atribui muito a característica humana, a gente antropomorfisa o robô. Eu imagino, né, que o cara, a máquina deve ter entrado ali num loop infinito, né, ficou ali rodando, rodando, então ele gera uma entrada na saída, saída na entrada, entrada na saída, ficou gerando um monte de texto ali, o cara fala, puxa, eu não tô entendendo nada que tá escrito aqui, ah, então criou consciência e ele vai matar a gente, né, eu acho que é complicado esse tipo de coisa. Enfim, estamos aí. Meus amigos, é isso, é algum livro pra indicar, alguma coisa assim que dá pra gente, né, ou o pessoal digita no chat GPT, enfim, aproveita que tá de graça ainda. Bibo, eu queria recomendar uma coisa, deixar, dessas pesquisas que a gente fez aqui, mesmo pra gravar aqui, eu andei vendo algumas coisas bem legais de como usar bem esse, o chat GPT, né, tem alguns perfis no Twitter, principalmente, que tão dando várias dicas bem úteis, assim, de como usar bem o chat GPT, e aí uma das dicas que eu tô vendo me parece ser bem útil, inclusive pra acadêmicos, que a gente sabe que nos assistem e nos ouvem aqui, que lembrar que o chat GPT, ele é melhor até pra fazer estruturas do que como de conteúdo, né, então tem várias dicas de gente usando assim, como você estruturaria um trabalho sobre esse tema, e aí o chat GPT tá dando exatamente dicas de estrutura pra trabalhos acadêmicos, que são bem úteis, assim, sabe, maneira de organizar e tal, tem inclusive um perfil no Twitter que a gente pode até linkar de um professor de escrita que tem dado dicas bem úteis, assim, de como usar o chat GPT academicamente de forma bem simples, assim, e que otimiza, né, as funcionalidades do troço, e eu achei bem interessante, se a gente quiser deixar o link, acho que vale a pena. É, até complementando o Tiago, né, acho que é bom deixar claro, porque aqui a gente falou de várias limitações desse chat GPT, né, das complicações, e assim, se algumas pessoas já não desligaram o podcast, né, porque esses caras estão pessimistas, estão se atacando, de fato, é impressionante a ferramenta, eu acho que tem como você fazer bons usos reconhecendo as limitações dela, né, então assim, a gente às vezes fala que é limitado e tal, porque às vezes o pessoal fica assim, ai meu Deus, vai dominar tudo, né, e de fato, assim, às vezes existe uma tendência totalizante, assim, né, de, ah, isso vai dominar tudo e tal, mas eu acho que se a gente aprender a usar até onde ela pode ser útil, né, e aquela coisa, tecnologia, ela é ambígua, ela tem coisas boas e tem coisas ruins, né, eu não sou daqueles que fala assim, você usa pro bem, usa pro mal, você usa e vai ter coisa boa e vai ter coisa ruim junta, agora a questão é, você vai conseguir metabolizar as coisas ruins com alguém junto? Você vai conseguir aguentar as coisas ruins, né, eu falo, é igual o álcool, né, se você não ficar bêbado, tá, 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 então assim, eu acho que a questão da gente conhecer os nossos limites, pra não tentar ir além do que ela tá oferecendo, e aí causar problemas éticos, aí, todas as implicações. Mas tem um livro que, acho que eu já citei aqui, né, do Harry Collins, ele tá em português, editora Fabre Factum, chama A Forma das Ações, O Que Humanos e Máquinas Podem Fazer. Ele é um livro básico, assim, sobre possibilidades da IA, mas assim, o que eu mais recomendo, ele não foi traduzido ainda, infelizmente, mas ele é um livro curto até, relativamente curto, tá em inglês, chama AI Ethics, só procurar lá, do Mark Kuckelberg, um autor aí, professor na Universidade de Viena, e é uma introdução, assim, muito boa, né, muito didático, assim, ele pega todas as questões, bem abrangente, e assim, pra ter uma introdução a todas essas questões, é um material muito bom. Repete novamente o nome bem devagar, o nome do autor e o livro, que tem uma galera que lê inglês aí, galera, é top. Chama AI Ethics, né, Ética da Inteligência Artificial, do Mark Kuckelberg. Muito bom, show. Gente, é isso, pra você ter mais informações sobre a ABC2, o site da ABC2 e as suas redes sociais estão aqui na descrição deste podcast em bibotalco.com, visite o site da ABC2, tem muita coisa boa, tem muito artigo legal lá, e a gente volta mês que vem, se Deus quiser e assim permitir. Muito obrigado, Thiago Gavos, pela sua pauta e pela sua presença aqui neste podcast. Prazer, sempre um prazer. Dê uma olhada lá no site da ABC2, no texto que a gente fez gerado pelo chat GPT, e vê se você consegue sacar que foi um texto produzido por uma inteligência artificial. Olha aí, olha aí. Fernando, tamo junto, Deus te abençoe aí, cara, neste pós-doc e nas coisas que virão pela frente. obrigado, Biba, sempre um prazer mesmo, e estamos aí à disposição. Galera, valorizem que o cara gravou com febre, tá tossindo aqui, tem hora que o notebook parecia que ia voar do colo de tanto que ele tava tossindo, e o cara tá aí, ó, e o Thiago Gavos também, que tá meio doente, tá com, saindo o cérebro pelo ouvido, então valorizem essa turma aí que gravou doente. É isso, gente, é nóis, voltamos semana que vem com o BT Cash e mês que vem com mais um podcast da ABC2. Este podcast foi editado por Bibotalque Produções.